Nós vamos agora para Apodi, vamos conversar com o Halisson Nunes, que está lá na 98 e traz para a gente ainda desdobramentos sobre aquele caso do acidente no último domingo, ganhou repercussão, chamou muita atenção lá em Apodi, né? Acidente aí que acabou culminando em outras situações. Ontem o suspeito estava para se apresentar à polícia, parece que isso aconteceu. Halisson vai trazer para a gente mais informações. Bom dia, Halisson. Bom dia, Juliana. Bom dia a você que acompanha o Jornal da Manhã. Exatamente, a situação aqui em Apodi, daquele acidente, já foi muito comentado, tanto aqui no Jornal da Manhã, tanto no Ronda Policial também, a gente trouxe destaques. É aquele acidente que teve duas vítimas aí, né? Uma está hospitalizada, que é o Ed Charles Maia Fernandes, e ele foi vítima aí de um acidente de trânsito no último domingo. E o acusado de ter cometido esse delito aí, né? O suspeito de ter cometido esse delito é o senhor Misael, o cristiano Misael dos Santos. Ele que teve uma nota, né? Ele soltou uma nota através de seu escritório de advocacia, dizendo que ele teve seu nome vinculado à prática dos crimes de embriaguez ao volante e furto, porque no momento aí do ocorrido, teria ficado aí o celular da namorada da vítima aí, que vinha pilotando a moto no carro, em cima do carro, e supostamente o Misael teria utilizado esse celular para pagar um combustível, em um posto de combustível lá, no momento da sua fuga, tá? Mas ele alega que não praticou os atos, tá? Imputados a ele, e de certa forma, do jeito que foi estampado em alguns veículos de imprensa do Estado. A firma ainda, por sua defesa, que espontaneamente se apresentou à Delegacia de Polícia Civil de Apubi para prestar esclarecimentos e, em um momento oportuno, vai ser colhido aí o seu depoimento. É intera ainda que se coloca à disposição, né? Para colaborar e contribuir e assegura, tá? Que é um profissional de boa índole, respeitado em toda a região, e que tudo não passou de um infeliz acidente de trânsito que vitimou um cliente e um amigo dele, e que... Esse caso que já foi muito comentado aqui no Jornal da Manhã, Juliana, onde inicialmente a gente trouxe somente o acidente, depois trouxemos informações do carro do acusado que foi localizado, do suspeito aí que teria sido abandonado às margens da BR, a gente trouxe esses detalhes e agora anota, né? O posicionamento desse suspeito. Juliana. Obrigada, Halson, pelas informações. Bom dia para você e até amanhã. Ótimo dia e até amanhã. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto